Bem-vindos a mais uma parte de Overwatch. Eu sei que tem um monte de jogo em andamento aí que eu tinha que estar terminando de jogar, né? Mas o Dragon Age tem que sempre fazer um monte de missão pra você conseguir os pré-requisitos pra continuar a missão principal, então no momento eu não tenho os pré-requisitos. Então eu decidi vir aqui aproveitar que... Tô esperando a DLC lançar lá do Warhammer, né? E aí eu posso ficar jogando outras coisas no momento. E também no Warhammer recentemente deu um problema lá na Steam Workshop, que é onde eles colocam os mods, né? Pra você baixar, que por algum motivo os mods não estão... Tipo, o mod tem 5 megas, por exemplo. O Steam Workshop tá falando que ele tem 0, então quando você tenta dar play no jogo, o jogo tá crashando antes de você entrar no menu. O que normalmente acontece quando tem atualização em algum mod, né? Aí você só tira o que tá atualizado lá ou coloca a versão anterior que não tava dando problema. Mas não é esse o caso agora. É tipo, realmente o problema tá na Steam. E a Steam ainda não decidiu resolver isso. Então não dá pra jogar Warhammer no momento. Só esperar. Mas eu espero que a Steam reconheça. Esse aqui o problema tá na plataforma e não no jogo, né? Porque não é só o Warhammer que usa Steam Workshop. Então eu espero que eles arrumem aí pra... Antes da DLC lançar, né? Porque senão ferrou. Ih, rapaz. Ele lança DLC, eu vou querer jogar com mod, não vai ter mod. Aí vai ser bem triste. Mas eu tô gravando esse vídeo aqui do Overwatch no dia que lançou a gameplay da nova DLC, da Costa dos Vampiros, né? E o negócio tá bonito, hein? Adorei o negócio de você ter que se tornar o Senhor do Mar mais renomado, né? Derrotando os outros. Aí o Mar do Warhammer virou um caos agora. Tá tanto de gente. É hora de acertar os nervos. Eita, caraca, velho. Pega o ponto e vambora. Morri para a torre? Ah, para o Widow. Me matou na mina venenosa. Vamo lá, macacão. Grande Winston. Cheguei, cheguei. Não morreu. Agora morreu. Estou com 40 de vida, socorro. Você precisa de um negócio de vida. A galera pegou ponto de novo. Olá Brigitte, tchau Brigitte. Ah, eu estou atrás. Estou jogando aquele mod dos heróis aleatórios, caso não tenha dado para perceber ainda. Não, segura, 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 pula lá meu gente, ai... Não, não, não perde simétrica. Eu espero que ele tenha contado. Simétrica é muito bom para esse objetivo de ficar segurando o ponto. Mal posso esperar para começar. Eu sei, eu sei, eu sei quem foi malvado. O tempo passa. Vamos lá, ver se a gente consegue virar esse jogo. Essa parte do mapa aqui é bem difícil de você vir, que é cheio de frescura. Eu estou tentando botar as torres dela, mas eu já coloquei as minhas. Se eles virem daqui... Ih, rapaz, está vindo todo mundo ali. Eita, não, eu estou tomando tiro de onde? Ah, a boeira aqui, velho. Se o tanker do meu time vai estar no ponto, tem que estar eu lá. Faz parte. Essa metra é muito chata para segurar ponto com essas torrinhas dela, que deixa você extremamente lento. Aí, velho. Essa torre é muito chata. Fica muito lento. A imaginação é essencial. A imaginação é essencial. Não sobrou vida mais para lutar aqui né Ah não acredito que o cara acertou ainda Caraca Não sabia de onde ele estava vindo Acho que esse aqui a gente vai perder Agora a gente tomou o ponto porque a gente pegou o Bastion Enquanto o Bastion estiver vindo Ah não 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 Cala ai vai se ferrar essas torres É um negócio chato Toma ai game Só esperando acabar o reflete dele Matamos o Bastion deles ótimo Voltei chance vamos lá time O nosso Bastion está vivo ainda? Não morreu Pelo menos eles não pegaram Pegaram agora Está morto O Bastion tenta se posicionar ali Alguém mata ela a Oriza a favor Quase de ult Tchau Bastion Que virada meus amigos Que virada Tem nem ult para usar Quer dizer Não preciso nem usar Estou em uma missão Fique de fora do meu caminho Vou usar agora aqui Beleza Beleza É nossa Do 1 a 1 Eu ia falar 0 a 1 Vamos lá Agora é o final Vou fazer aqui o aquecimento Como é que o Zenyatta joga esse negócio de dança se ele nem toca no chão? Acabou com o jogo Caraca é um negócio resistente Vamos time Vamos ver Vou ficar aqui só na Tokaia Tem outra pessoa aqui Aqui ó Nossa eu não acertei um tiro Nossa eu não acertei um tiro Galera Estamos aqui ganhando pontinha Hummm Foi quase hein Tracer Ah não 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 Caraca velho O Doomfist agora pegou na sorte Olha Tinha duas pessoas na minha frente para acertar o tiro Ele conseguiu acertar ainda Não Agora fechou Tava com uma compra boa O time tava com uma sinergia Pegaram esse métrico ainda Nossa Nossa Foi hackear Tá tentando refletir Aí eu parado igual um bobão Tentando refletir a parada Vamos pegar um boi 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 Vamos matar esse roger aqui Porque moira é nóis Ah não Torre da cimento é não velho O negócio chato velho Esse cara tem um Lúcio Taos Nunca se esqueçam Os que caíram Falou Lúcio Não acredito velho que o Lúcio não morreu Nossa que ódio cara Caraca Caraca o Lúcio fugiu com 5 de vida velho Vai se ferrar Acho que essa é Mio pra gente já Eu queria voltar a gravar o Rainbow Six Que eu to com saudade de jogar Mas o jogo ta com uma atualização aqui De trilhões de gigas E minha internet vai demorar uma vida Pra terminar de baixar É infelizmente Derrota para nós Jogada da partida Óbvio que tem que ser assimétrica né Fica que falha o jogo inteiro Vamos jogar mais uma ai Só pra eu morrer igual um idiota ali no final Só pra eu morrer igual um idiota ali no final Vamos jogar mais uma Muito melhor Beleza estamos aqui no meio de uma partida Eu tive que fazer um micro corte Que eu tava falando no telefone Aí a gente pegou o primeiro ponto ali Eu vou deixar tipo as cenas Sem áudio Porque eu tava ouvindo um áudio do Zips Opsom E não da pra deixar o áudio tocando né Afinal vida pessoal Mas Eu vou deixar aí As partes que Do primeiro round Só pra vocês entenderem o que tava acontecendo Matando todo mundo Matando todo mundo aqui Vou lá em cima agora Vou lá ó Eita caraca Aí feia Nossa Me revelaram do nada A mina do Jankuret Aparentemente Estamos quase ganhando Aparentemente estamos quase ganhando Hum Eu ia pegar esse game se ele viesse pra direita Hum Eu ia pegar esse game se ele viesse pra direita Eita caraca O que aconteceu aqui? Da onde veio mano? Eita caraca Eita caraca Eita caraca O que aconteceu aqui? Vamos pegar uma primeira etapa do objetivo B Só mais duas Nossa, até alguém riu esse tiro Que fez barulhinho quando você acerta Vamos lá, vamos pegar o objetivo agora Tchau Ana Que isso meu Pô Reinhardt Podia dessar a minha vida Bom, vitória Dá tempo de jogar mais uma já que eu cortei o primeiro round dessa Trau Aí ela me matando Com certeza Eu tentando acertar ela com meu laser Foi aí que ela me matou Essa maldita Dois tiros Nível 500 e pouco Se não me engano essa hora dourada aqui é 500 Então bora mais uma Vamos lá para a terceira partida No observatório Gibraltar Eita, o que aconteceu aqui? O que? O que? O que? Eu entrei numa partida que acabou E apareceu todo mundo em T-Pouser O que foi isso? Socorro Ah Beleza, então gente Vamos para mais uma partida Porque essa aqui acabou Eu perdi ainda Se já ganhar eu ficar feliz Vamos lá Vamos ver qual é a dos jogos Aqui tem o Super Siege Mold Parece Metal Slug Aqui temos os Fighters of the Storm Com Tychus vs Tyrael Do Diablo Temos Vivi as Adventure Não sei quem é E aqui temos o The Lost Viking 6 Eu sei que tem um The Lost Viking no Starcraft Quero jogar, não destruir o negócio Para de destruir o jogo gente Eu quero jogar Aqui temos Garrosh vs Kerrigan Nossa esse é um combate Mas que saco velho Para de destruir o jogo Ah beleza Nem queria jogar Diana mesmo O cara nem teve uma tentativa Tá, decorativo eu prefiro Vamos lá Valeu Vamos lá Não ta mais lá mirando né Fica mirando ai agora Vai, mira ai Mira ai Só aqui ó Só na hipotenusa Olha Vai cair na minha armadilha Ah, não caiu Não acredito Pronto matei um ai Peguei aqui o High Ground Agora só explodir aqui A D.V.A. Não se perdoe Não é Olha Não é Que A D.V.A. Eu vou te passar aqui Mas desistiu Wow O objetivo B Ainda não dá, se a meta está mirando aí, um tirambaço dela eu me voo para a valeta. E aí Mercy, tudo bem? Eu matei ele na hora que ele estava gritando. Ih rapaz, está cheio de gente aqui. O que é isso? Toma aí Lúcio, o importante é matar o suporte. Não morro papel, mas eu lutei. Ah Mercy excitou o Lúcio, não é brincadeira. Mó trampo, tive que untar o cara morrer. Desculpa, puro parecer assim. Opa, enture ali. Música Hireheart veio seco, achei que ele ia me matar. Tava todos os tankers deles aqui, só vocês lá pegaram a flor do bicho Podia me dar um herói de ataque bom, tipo o Heihard também Eu precisava ganhar mais uma pra ganhar minha primeira caixinha E aí 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 E aí